Bom galera, agora eu vou estar demonstrando vocês aqui como a gente faz o furo aqui. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem uma distância aqui, nesse caso aqui a gente vai trabalhar com uma distância de 25. Mas você pode estar trabalhando aqui entre 20, se for o seu caso aí. Depende do projeto, né? O nosso caso aqui é 25, mas você pode aí, se for fazer aí na sua casa, pode botar 20 ou 25. Se você colocar 20, você vai gastar mais barra de aço dessa daqui. Porém, vai ficar mais próxima. Nosso caso aqui a gente ficou com 25, você pode vir até 30, não tem problema. De 20 a 30 aqui você pode estar fazendo, vai ficar show de bola. Beleza? Porque a gente só vai cortar o ferro assim, ó. Nessa direção aqui, tá vendo? Se você utilizar a malha pop, melhor ainda. Show de bola. Porque aí a malha pop, ela corre assim e corre assim. Mas isso aí também determina, depende muito do projeto. O nosso aqui é um... a gente está crescendo aí a casa e aumentando a casa. Então não tem tanta necessidade de estar usando a malha pop. Se eu usasse a malha pop, show de bola. Estaria... estaria... estaria bom também. Entendeu? Mas a gente, como a gente está buscando mais um... um pouco de economia, a gente pode cortar ele utilizando essa parte aqui, ó. Utilizando só, cortando as ligas assim, porque o espaço nosso aqui, ele é pequeno. Se fosse um espaço maior, uma área... uma metade quadrada maior, a nossa metade quadrada aqui é pequena, tá vendo? É um e... um e isso... é... aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui. A gente tem aqui, ó, cerca de... máximo aqui, um e quarenta e cinco. Um e quarenta e cinco por... por doze metros. É isso mesmo, doze, quatro, oito... dez e alguma coisa. Então, a metade quadrada aqui é pouca, tá vendo? Espaço aqui é pouco. Porque a função... a função que vai fazer uma... a malha pop é o quê? Ela vai... distribuir o peso. Um ambiente maior, uma metade quadrada maior, você coloca a malha pop, ela vai auxiliar na hora de... de estar distribuindo o peso ali, para aquela metade quadrada ali da laje. E também ajudando, auxiliando aí, para estar evitando os trinca, rachadura, essas coisas aí. Nosso caso aqui, a metade é pequena, então a gente vai cortar a viga aqui. Vamos colocar essa barra para fazer a emenda. A nossa função aqui é segurar a emenda. A gente, ó, vou fazer o furo aqui e vou te mostrar como é que fica direitinho, tá vendo, ó? E vou te explicar o porquê. A gente faz o furo aqui, ó. Nossa, aqui nós estamos trabalhando com vinte e cinco centímetros. Vou fazer o furo e vou te mostrar todo o procedimento. Vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena, ó. A gente marcou vinte e cinco centímetros. Agora a gente vai estar furando aqui. Vamos lá. Da emenda aqui. O que que acontece? A gente faz o furo assim, ó. Franjado. Porque o ferrinho aqui é fininho, a gente enfia e dobe. Mesmo se ele fosse um ferro grosso, como a gente já fez aí também no canal que tem vídeo. A gente fazendo com ferro oito, cinco e dezesseis. Repara, ó. Olha como é que a gente faz o furo, tá vendo? Olha como é que a gente faz esse furo assim. Então quando a gente vai unir essa peça aqui, ó. Essa barra de aço aqui. A gente vai unir ela com o adesivo estrutural. Adesivo estrutural e adesivo epóxia aí, tá vendo? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai passar depois o adesivo estrutural, ó. Ó. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai passar o adesivo estrutural depois aqui. Vou tá mostrando isso aí pra vocês aí. A gente vai tá jogando aqui no buraco aqui, que o buraco tá assim, ó. Então ele vai penetrar, vai ser mais fácil. A gente vai ancorar aqui, ó. Depois. Então agora. Aí antes aqui a gente só tá ancorando e tá fazendo a medição aqui. Essa barra aqui é uma barra grande. Ó, tá vendo? A gente vai botar os 7 centímetros ali. A gente vem aqui, ó. A gente faz o quê? A gente marca. Pra fazer o quê? Um gancho aqui, ó. A gente ancora também. A gente faz aqui, ó. Um gancho. Pra quando a gente ancorar, ela ficar travada aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar um gancho aqui, ó. Aqui dentro do concreto, tá vendo? A gente vai amarrar isso aqui tudo. É um ferrinho fácil pra você, ó. A gente vai amarrar aqui. Amarrar aqui. Amarrar aqui. Vai cruzar aqui. Vai ser ancorado com adesivo. Adesivo estrutural aí. Beleza, galera? Esse é o processo que a gente faz, ó. Tá vendo? Depois a gente vai tá fazendo isso aí. A gente vai ancorar aqui, ó. Vai ficar show de bola aí, tá vendo? E assim vai. E assim a gente vai conseguir aqui fazer uma perfeita emenda aqui pra não vir da problema. Beleza? Sobre a malha pop aí. Se você tiver uma metragem maior com a casa toda, você utiliza a malha pop. Ela vai distribuir tanto assim e tanto assim. Ela vai ter a função de distribuir todo o peso que você for jogar sobre a casa aí depois aí. Pessoas, móveis, o que você for colocar dentro da casa. Então ela ajuda a distribuir a malha pop. Nosso caso aqui a gente tá cortando assim. A gente fala armadura de distribuição. A malha pop, a gente joga assim e fala armadura de distribuição. Ela distribui uniformemente o peso que você for jogar na casa aí. No nosso caso aqui é pequeno. A área quadrada é pequena. Então a gente só transa, só atravessa assim. A viga vai pra lá e a gente atravessa assim. Fica show de bola. Já auxilia bastante aí. E auxilia também aqui na emenda aqui da laje aqui. Pra ter mais eficiência aí. Beleza? Mas acompanha aí que eu vou tá mostrando quando for fazer a ancoragem com adesivo epóxi aí. E aí